Tenha fé e viva a palavra de Deus, amando o próximo como a si mesmo. Ame-se, confie em si mesmo, em sua família e ajude a criar um ambiente de amor e paz ao seu redor. Reserve momentos para brincar e se divertir com a sua família, pois a criança aprende brincando. E a diversão aproxima as pessoas. Ensina o teu filho no caminho que deve andar e quando ficar velho jamais se apartará dele. Participe com sua família da vida da comunidade, evitando as más companhias e atividades que incentivem a violência. Procure resolver os problemas com calma e aprenda com as situações difíceis, buscando sempre o seu lado positivo. Partilhe seus sentimentos com sinceridade, dizendo o que você pensa e ouvindo o que os outros têm para dizer. Respeite as pessoas que pensam diferente de você, porque as diferenças são uma riqueza para cada um e para o grupo. Dê bons exemplos, pois a melhor palavra é o nosso jeito de ser. Peça perdão quando ofender alguém e perdoe quando se sentire ofendido, pois o perdão é o maior gesto de amor que podemos demonstrar. A família PSC deseja para você e para toda a sua família um Feliz Natal, um Feliz 2013. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!